...no nosso encontro ao vivo, o que você está planejando trazer? Ai, é segredo de estar. Se eu te digo, eu tenho que te matar. Então, eu vou trazer o seguinte. Só as marquetes, então. O curso gravado tem a parte dos tutoriais, que são ferramentos. Bom, pera, rebobina. Lá na plataforma já tem o passo a passo, que é do passo 1 ao 9. A aula ao vivo vai ser o passo 10, que é, então, o que deve ser feito no início da sessão e na estrutura da sessão, que seria como se fosse a moldura. Eu imagino assim, a moldura da sessão. E uma segunda parte vai ser sobre a novidade em ferramentas que tanto a pesquisa científica tem mostrado e casos do meu consultório de coisas que só dá para fazer via internet. Ou pelo menos eu não consigo imaginar como fazê-las no ambiente físico. Às vezes alguém vai ter uma ideia brilhante, mas não devia ter agora. Então, essa é a parte ao vivo. E aí, no site, no curso, na plataforma, tem além desse passo a passo, tem alguns tutoriais sobre os aplicativos, vários aplicativos, mas de apoio ao tratamento. Porque quando a gente faz no consultório clínico via internet, é importante usar essas ferramentas digitais ou outras também, para o paciente ter um acompanhamento mais próximo. E tem também vários documentos de anamnese, documentos tipo contrato terapêutico e afins, que tem os tutoriais também. E um tutorial que é bem legal que está lá, já está lá, é sobre como fazer, por exemplo, as técnicas de... Que a gente tem os bonequinhos no consultório. Como fazer essas técnicas, por exemplo, o mundo interno, algo parecido com caixa de areia, via web. De forma interativa. Então, mas a aula ao vivo é isso. É o passo 10, mais alguns casos do consultório com ferramentas que são... só podem ser feitas no ambiente online.